Câmara Municipal de São Paulo, comunicado de licença de saúde. Senhor Presidente, comunico que o vereador Roberto Trípoli encontra-se em licença nos termos do artigo 20, inciso 1, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de São Paulo e do artigo 112, inciso 1º do Regimento Interno, a partir de 5 de março de 2024, pelo período determinado de 17 dias por motivo de doença, conforme atestado médico, subscrito por médico estranho aos quadros dos servidores municipais, que segue anexo conforme o artigo 112, parágrafo 3º, a linha A do Regimento Interno.